sonhos sonhos bom esse sonho que eu tive eu já contei ele aqui no canal deixar um card para esse vídeo e foi um sonho muito louco para mim foi muito especial para mim porque fez acordar me sentindo bem e foi completamente maluco eu vou dar uma explicada melhor de como esse sonho aconteceu porque ele aconteceu e basicamente isso eu tenho muito sonho que eu tô num morrinho aqui dos prédios é um morrinho relativamente pequeno mas nesse meu sonho eles passam ele sempre se passa no futuro e é um morro bem maior bem mais verde bem mais bonito e eu gosto disso sonhar com esse morro esses morrinhos e é um lugar que eu já tô habituado aí que eu tava habituado aí que sei lá na época eu tava lendo o imortal hook se tiver na amazon eu vou deixar o link aí e nesse gp tem uma parte que tem uns robô futurista muito pirado que só fala em pronome neutro e eu achei genial que eles roubou nesse sonho que eu tive esses robô meio que tava lá e eu tenho muita pira aqui eu viajo no tempo eu tenho até hoje essa pira que eu viajo no tempo que eu realmente viajo e vocês vão descobrir isso mais pra frente e tem essa lance de multiverso que tava sendo muito falado na época pela Marvel pela DC que ia acontecer nos filmes e isso ficava muito na minha cabeça bom aí eu tive esse sonho que eu vou contar com mais detalhes pra vocês agora ele começa num desses morros mega futuristas que tipo tem uns sabe esses morros que são quadrados tá ligando que são verdes são muito bonito e era gigante era um espação tipo Grand Canyon só que só de morro verde morro com mato verde era muito bonito muito bonito e tinha esses dois anjos futuristas que parecia um robô desse quadrinho que eu tava lendo e ele estava conversando numa língua completamente diferente estranha que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e ele estava conversando comigo e eu não tava entendendo nada é óbvio e eles me deram essa caixa meio bege sabe uma caixa bege e uma faca de ouro muito bonita e me enviaram pra esse outro universo onde tinha minha mãe morando nesse espação grande e escuro onde tinha a TV da sala de um lado é um puf pra sentar a cama dela e a cozinha era no mesmo espaço só que dividida por esse lance de cozinha americana sabe por um espacinho era dividida por isso e você entrava pela cozinha na porta de entrada era um espação quadrado enorme e tinha uma porta pra um corredorzão do lado que tinha uma par de tralha onde eu deixei esse cubo e essa faca e eu e minha mãe começou a conversar minha mãe de outro universo ela tava magrinha com o cabelão escuro e toda tatuada minha mãe nunca faria tatuagem na vida dela nunca mas nesse outro universo ela fez aí eu conversando com ela depois eu saí vi meu irmão vi a minha irmã saí com a minha irmã a gente foi pra um lugar onde tava vendendo uma camiseta que era a collab da primitive com hora de aventura e a camiseta era da banda da marceline que é irada e era a collab tava mó cara a camiseta tava uns 200 conto mas eu comprei mesmo assim era sonho eu sabia que era sonho e eu deixei levar aí depois eu voltei pra casa sozinho sem a minha irmã pra casa da minha mãe de outro universo aí ela tava muito mal ela tava comendo pipoca assistindo filme aí ela tava muito triste e eu contei pra ela desse lugar que eu vim dos anjos futuristas robôs e ela disse que conhecia eles que queria ver eles de novo que foi separada da família dela por causa desses anjos robôs futuristas e eu falei tá bom eu te ajudo eu não sei como fazer isso mas eu acho que eu tenho uma ideia aí eu fui lá peguei aquele cubo e aquela faca e aquele cubo deixa eu explicar aquele cubo porque dá pra ser feito eu tenho certeza que dá pra fazer ele tinha vários números em volta dele todo e você empurrava ou voltava ele sei lá e você colocava na semana no ano no mês e no dia e tinha um lance de colocar na hora também que você queria voltar ou avançar no tempo aquele cubo era super funcional eu acordei falando pô dá pra fazer isso eu não sei como mas dá pra fazer isso e eu falei bom esqueci de avisar eu tava assistindo Lovecraft Country também naquela época então tinha muito disso de misturar misticismo e tecnologia e no sonho foi a mesma parada era aquele cubo tecnológico e a faca que eles me deram aí eu falei ó só que precisa de um sacrifício humano e como eu gostei de você eu vou te ajudar nessa parada aí eu deitava no colo da minha mãe nesse puff ela tava no puff eu deitava no colo dela coloquei o dia lá pra ela o ano e tudo mais e pá eu nem sabia qual que era mas no sonho eu sabia e tinha certeza que era aquele aí eu entregava a faca pra ela e falava bom você vai precisar do sangue do meu coração aí ela ficou relutante mas concordou depois depois ela pegou a faca e enfiou no meu coração e no sonho eu conseguia sentir a faca no meu coração eu sentia mas eu não tava morrendo eu não morria num sonho quando você morre num sonho você acorda porque você não sabe como é a vida após a morte você não sabe como é a morte então você acorda porque não tem como saber mas tava lá com a faca no peito e eu não tava morrendo ao mesmo tempo que eu num sonho ao mesmo tempo que eu queria que ela continuasse a esfaquear pra eu morrer mais rápido eu queria que ela só deixasse lá e deixasse fluir esse lance e eu tava conseguindo sentir o sangue saindo e indo pra caixa e indo pra caixa foi um sonho que eu acordei muito bem eu acordei me sentindo imortal mesmo sabendo que eu não sou imortal mas eu senti que eu nunca ia morrer eu acordei super bem super feliz é um sonho completamente maluco que tem uma história completamente louca e muito legal esse foi o sonho mas é isso se você curte sonho maluco assim como eu se inscreve no canal ativa o sininho das notificações e deixe seu like até a próxima e aí Amém.